Música Boas pessoal, eu sou o Alec e sejam bem vindos a mais um vídeo da nossa série de Transport Fever 2 E é isso aí meus caros amigos, já deixam o vosso like se faz o conteúdo desta série E se faz o nosso aqui no canal pessoal, inscrevam-se aqui no canal para dar aquele apoio maravilhoso E vamos lá para o gameplay de hoje Bom pessoal, no episódio de hoje eu quero conectar Vladivostok É verdade, da conexão inteira de todas as cidades, de todo o nosso mapa, de todo o nosso império A única coisa que falta é Vladivostok Que é sinceramente mano, parece mesmo Vladivostok da vida real Porque fica aqui na ponta mano, aqui do nosso querido mapa E na verdade Vladivostok pelo menos por transporte privado já está semi-conectado Porque já vem aqui conexão direta com Maxlândia e já tem uma autostrada para Aleclandia E na Aleclandia, né, dá para ir de autostrada e para outra estrada Para todo lado, tá? Todo ladinho, não há escassidade que falta pelo menos com 6 faixas na verdade Enfim, agora falta o transporte público que de facto é o que faz mais a cidade crescer Um exemplo disso é Aleclandia porque transporte privado nem é 5 mil destinos que chega E só dá 369 residentes, ok, são bastantes até, mas não tantos Quanto os transportes públicos que são 710 residentes ganhamos com praticamente 12 mil destinos Isso é muita coisa, tá? É muita coisa Talvez, eu muito acredito que esses cuidados extintos aqui é por causa dos 3 balas, sério Porque eles cruzam o mapa de um lado ao outro muito eficientemente Além disso também temos aviões que também são eficientes nisso, né Eles levam as pessoas aqui para transporte de Alândia E tem bastante pessoas a vir aqui para transporte de Alândia Ou seja, o centro do sul aqui, que é transporte de Alândia Royfor, Bakup, Wesley, Alves Melo É atendido facilmente aqui por Aleclandia pelo seu aeroporto E depois também temos o aeroporto que ainda não está a ser tão usado Palbuquerque e Factório Inclusive essas duas cidades estão muito grandes, mano Estão quase a chegar a mil Eu acho que no final da série a gente vai ter bastantes cidades Que vão chegar a mil E eu acredito que essas cidades aqui, mano Mais aqui no fim do mundo Vão ser Talvez as maiores cidades do mapa, tá Tirando aqui Mesmo com Bakup Mesmo com Bakup acho que não vai chegar nesse mesmo nível Agora a Aleclandia é a Aleclandia Se bem que eu também distribuo combustível e pão para a Aleclandia Lembrando, pessoal, que Eu ainda não vou acabar esta série sem fazer a Aleclandia chegar a 2000, mano Porque eu acho que dá Eu preciso é de Trazer mais pão e combustível Isso significa Que eu vou precisar de outras fábricas de pão e combustível Para a Aleclandia E sim, eu não vou bastecer todas as cidades do mapa Até porque isso é um bocado inviável Eu acho que nem tem indústria no mapa Para suprir todas as demandas de todas as cidades Apesar de cada cidade ter a sua própria demanda Nem tanto Porque, por exemplo, existem cidades como, por exemplo, Stel Que tem aqui um pão Consome pão assim como a Aleclandia Talvez por eu estar a desviar uma parte da produção deste pão aqui para Stel Seja um motivo para a Aleclandia não detectando Não, não É porque a Aleclandia tem um consumo imenso, mano Nem se eu metesse isto ao máximo Porque a nossa produção de pão não está ao máximo Nem se eu metesse ela ao máximo E levasse aqui para a Aleclandia Toda essa produção ia ser suficiente para avançar a Aleclandia Mesmo que eu Porque o máximo de produção de uma fábrica, pessoal, é 400 Então eu basicamente vou precisar de arranjar aqui uma fábrica que produza 300 Inteiramente para a Aleclandia, tá? E levar para cá O problema é que se eu quiser levar por carga, por trem Quiser levar o pão para cá por trem Eu não tenho mais trem Na verdade eu tenho sim Eu acho que eu tenho mais É, tenho um terminal aqui, vácuo É, ok, isso nem vai ser tanto um problema Porque assim, pessoal Eu estava a pensar que Poderia ser um problema Eu ficar sem espaço na nossa linha de carga aqui na estação da Aleclandia Na Garde QJ Porque só há três terminais Mas na verdade como Ainda há um terminal vago E o outro terminal é usado para levar pão da nossa fábrica aqui Até a Aleclandia A fábrica está tão perto que dá para levar por camião direto Eu ainda não sei porque eu fiz isso Eu estou só mesmo Só deixei assim porque sim Para não estar a mexer Até porque esse trem aqui dá para os viços Nem compensa manter esse trem aqui Nem compensa, mano Tipo, não compensa zero Mas enfim, pessoal Eu acho que essa do PAM pode ficar para os próximos episódios Ou para o próximo, aliás Desde aqui vamos mais tratar de conectar Vá, tem o Vostok E a empresa, mano Ela precisa atualizar Tem muito trem velho Tem muito veículo velho Isso a gente vai pegar aqui Temos bondes Trens Caminhões 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 Ónibus A linha do trem bala A linha do trem bala ser muito, muito lucrativa E esses ice aqui Serem muito lucrativos também Nada bate os aviões de carga Mano, o que é que é isso? O jogo trouxe aqui uma nova fonte de dinheiro infinita Mas enfim, pessoal Vamos lá então para uma time-lapse Onde eu vou conectar a Vá, de Vostok Provavelmente vai ser Um trem vindo de Framelândia Até Vá, de Vostok E ónibus a conectar Maxlândia a Framelândia E um outro ónibus a conectar Maxlândia a Vá, de Vostok E assim a gente faz um triângulo aqui Entre Framelândia, Maxlândia e Vá, de Vostok E assim a gente faz E assim a gente faz um triângulo aqui Bom pessoal, está feita aí As rotas e a infraestrutura para o sucesso Então é o seguinte Eu criei uma linha Maxlândia, Vá, de Vostok, CR Ou seja, conexão rodoviária E também criei aqui Framelândia, Maxlândia, conexão rodoviária também E depois finalmente uma conexão clássica ferroviária De Framelândia até Vladivostok E eu acabei de reparar que tem um problema aqui Eu esqueci-me das garagens Mas isso resolve-se no instante Como colocando aqui mais ou menos aqui uma garagem E depois conectando Vá, podemos colocar mais ou menos aqui assim E fazer aquele clássico triângulo que muita gente faz Que é colocar assim uma estação E depois colocar um triângulo para conectar a uma via só Pronto Aí a gente já pode dar spawn do trem aqui Bem, o trem que vai fazer esta conexão tem que ser um trem barato E não precisa ser um trem muito rápido Apesar da distância ser um pouco grande Ou seja, acho que a gente precisa ver aqui umas múltiplas unidades Opa, inclusive pessoal, temos um novo trem bala Temos muita coisa para analisar, é verdade Eu já tenho que analisar esses novos trens Mas, esperem um bocadinho Deixem-me só Colocar aqui um trem O Metroliner está-me a convencer muito Porque ele é bem barato Ele é até mais barato que esse trem aqui Eu estava a pensar em colocar o Ré 450 Mas não, mano Ele é mais caro que o Metroliner E como isto é uma linha com poucas pessoas Inclusive temos aqui um outro trem Esse trem aqui Que é um trem russo De 130 km por hora É um trem urbano, tá? É um trem urbano assim como este Mas acho que neste caso aqui eu vou colocar o Metroliner Ele vai servir muito bem para esta linha Pronto Agora Os ônibus que vão levar Que vão fazer conexão entre Fremelandia Maxelandia, Baxelandia Vá de Vostok Para isso eu vou colocar uma garagem Aqui no meio A garagem está aqui na parte dos buildings Está aqui Pronto, temos aqui uma garagem Inclusive, mano, esta autoestrada está bem movimentada Eu vou ter que aumentar as faixas dela, mano Porque eu vou colocar bastante ônibus E eu não quero Atrapalhar os meus ônibus Bom, os ônibus que temos disponíveis aqui São o Volvo 5000 E o Mesh 103, tá? Eles são dois ônibus que tem os 5 ônibus por hora que eu quero E tem bastante power Um deles carrega Um deles carrega bastante pessoas O outro carrega um pouco menos Porém é bem mais barato Então eu acho que vou começar com o Volvo 5000 aqui Para ambas as linhas E depois quando elas estiverem mais lutadas Com mais gente A gente coloca o outro ônibus lá E vai ter que ser bastante ônibus, hein? Porque, mano, é uma linha grande E frequência Haja frequência Tá, então Um aqui para Maxelandia Um aqui para... Vá de Vostok Outro aqui vai para Femelandia E pessoal, vocês podem ter reparado Que eu reformei Todo... É, praticamente todo A estrutura de distribuição De passageiros Aqui dentro da Maxelandia, tá? A distribuição urbana Eu coloquei aqui até aqui um novo bonde Que, mano, isto parece muito São Francisco Aquelas barrancadas Onde os bondes têm que subir aquilo tudo Que carrega até 45 pessoas Tá? Eu coloquei vários pontos Eu destruí todos os dois... Eu destruí os dois pontos antigos De Maxelandia Que estavam basicamente só atender o centro Para atender toda a área à volta E isso quer dizer que Os destinos de... De transporte público De todo o mapa vai aumentar Por causa que Agora as pessoas que estavam nas casas Nas pontas aqui Nestas pontas aqui De Maxelandia Não tinham acesso ao transporte público Para o resto do mapa Agora tem, né? Porque eles podem vir aqui para a estação de trem Da estação de trem E apanhar um trem bala Sei lá Lá para Novo Porto Podem apanhar um trem mais comum Para vir aqui para Aleclandia E depois Em Aleclandia Talvez apanhar um ônus para aqui E depois apanhar uma treina transimperial Regional Ou de TGV Cá para baixo Enfim Eles ganham muitas Possibilidades Só de eu ter feito esta reformazinha Que eu fiz em Maxelandia E nem foi muito moroso Nem morou muito Vocês podem ter reparado Na Timelapse Que eu nem me adiantei Nem tive pressa Não Fiz tudo certinho Em pouco tempo Nada comparado com os processos anteriores Dos últimos episódios Em Framelândia Eu só não vi necessidade de fazer Essa renovação Por um motivo simples Estes 3 pontos de ônibus aqui Já atendem bem a cidade Não 100% da cidade Mas 99% da cidade Outra coisa A gente está a ter engarrafamento aqui Sabe o que isso quer dizer? A gente vai ter que destruir a cidade É verdade pessoal Quando há engarrafamento Assim nas cidades E é por falta de vias Vocês têm que Alargar as vias Só que alargar as vias Dá Descer um bocadinho da cidade Depende de como esteja a cidade Deixa-me ligar aqui O modo de Faixa exclusiva para ônibus E colocar aqui Eu vou destruir algumas fábricas As outras vão se mover para trás E se afastar Aqui a mesma coisa Eu vou ter que colocar A mesma coisa basicamente Do lado Eu só quero evitar Contacto com esse Difícilzão aqui Porque Aquele prédio Ele gera muito para a framelândia Tá Então eu vou aproveitar aqui E já vou Alargar as vias todas Para ir até para este lado Só de save passar Porque o save Ele buga um bocado o jogo Tipo eu faço um clique E ele não reconhece o clique Estranho E aqui eu só não Ok Aqui eu posso fazer Porque ele não vai destruir O prédio principal Que é aquele arranha céus Malucos lá Mano com isto Eu destruí metade a cidade Sério É só olhar os buracos Mas a cidade até reconstrói-se Porque as demandas Tudo Continua a mesma coisa Então é óbvio que a cidade Vai se reestruturar É só Esperar É só esperarem ela Fazer isso Pronto Olha aqui Ela acabou de perder Ela tinha Mil Ela tinha mil Ela tinha mil De população Foi para quase Se A gente perdeu É mais jobs Que são empregos A gente perdeu É mais Fábricas Mas pronto A cidade depois já já Vai se renovar E com isto aqui vai Aliviar pelo menos Nem que seja um pouquinho O trânsito Outra coisa Manéis veículos A gente vai trocar aqui Os ônibus Que estão Na Framelândia Pelos novos E vendem talvez alguns Porque tem muito ônibus Sério Tem muito ônibus Não é necessidade Deixa eu ver Como é que está a frequência Dependendo da frequência Não é necessidade De ter tantos ônibus Assim É Não 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 Tem muito ônibus Dá para tirar uns quantos Vou tirar mais uns quantos Assim mais ou menos Pronto Ok Então o que é que eu fiz Pessoal Aqui em Valdivostok Como Valdivostok É uma cidade pequena Eu pude pegar aqui O terminal Que vai ser o terminal Do ônibus Para ser um terminal Também Para os ônibus Que vão Para Maxilândia Eu tive Essa liberdade Já que Uma cidade é pequena Dá para concentrar aqui Ao contrário De Maxilândia Que se eu fosse Levar os ônibus Que vêm de Valdivostok E de Franilândia Até A estação ferroviária Olhem a volta Que a gente Tem que entrar Pelo meio da cidade Não seria nada Benéfico Então eu construí Aqui mais ao norte Um terminal Para ambos Onde aqui em baixo Ficam os dois terminais Para Maxilândia Para os bônus De Maxilândia E em cima Dois terminais Para os ônibus Que vêm De longas viagens Podemos chamar assim E tudo à meia volta Agora Ainda não teve muitas pessoas Assim Eu acredito Que isto não vai ser Um Uma coisa De benéfica Não sei se de facto Vai conectar A cidade Mas já dá para ver aqui Que A Vadevostok Já está com os destinos No máximo É o trem É o nosso trem A fazer a magia Olha isso aqui Já vai para 6 mil Agora Vadevostok Vai começar a disparar Numa escala absurda Enfim Agora que já temos aqui As conexões Vamos deixar isto para depois Mais para a frente Na série A gente volta aqui Só para dar as gerras adaptadas A linha Bem Agora Falta os Os veículos Que são em Very Bad Temos aqui por exemplo A linha em Ruefor Que está antiga Ah verdade É verdade pessoal Eu não comento muito bem sobre isso Que é Sobre As cidades Que crescerem E vocês não terem mais Distância Não terem mais Como Habitá-las todas É Abrigê-las todas É atender toda a cidade Com os vossos Ónibus interiores Eu demonstrei isso Lá em Maxlânia Como antes A gente tinha só Dois pontos Que atendiam Basicamente o centro Agora eu dei um Como a cidade ficou grande mais Eu tive que colocar Vários pontos de ónibus A dar uma mega volta A cidade E assim E obviamente Ainda vou ter que colocar Bastantes pontos Mais do que eles estão Do que atualmente Põe mais uns Três pelo menos Porque às vezes Há tipo Há uma estação Onde se concentra Muitas pessoas E quando isso acontece Vocês precisam De vários veículos Para a frequência melhorar Inclusive Se vocês melhorarem Frequência Frequência das linhas Se eu não me engano Melhora o rate Delas O rate é tipo Uma avaliação Do Dos passageiros No geral Sobre essa linha Então se os Por exemplo Se os veículos Tiverem antigos Muito provavelmente O rate vai descer A frequência Também influencia muito nisso Etc Etc Enfim Então tem muitas cidades Antigas Como por exemplo Roifor Nova Lisboa Nova Lisboa Na verdade Acho que já Já reformei Não é verdade? É Acho que é verdade Nova Lisboa Já temos aqui Novos Pontos de ônibus Para até a cidade Mas nós temos outros cidades Tipo Pacupa Ok Pacupa Não Pacupa Acho que eu não Não atualizei Apesar do sistema atual Não Não Por agora até atualizei Estranho Que eu já tenha feito isto Várias vezes Mas por exemplo Stel Stel tem um ponto Vamos construir de lado No início do jogo E que até agora Atende sim Boa parte da cidade Porém não toda Então dá para ver Que umas casas Ficam fora E essas casas Que estão fora Elas ficam fora De todo o nosso programa De infraestrutura nacional Todo Tudo Tudo Fica fora Estas pessoas Estão nesta casa aqui Não vão para lá nenhum Quer dizer Estas aqui Até sim Por causa De estação De trem De resto Tipo Esta aqui Não vai lá nenhum Elas não têm acesso Ao mundo Por transporte Público Então a gente precisa Dar isso A gente precisa De reformar Aqui As linhas Então o que é que eu vou fazer Eu vou simplesmente destruir O ponto que existe E criar Dois ou mais pontos Criar novos pontos De ônibus Bem Talvez aqui Um no norte Exatamente Um aqui Ao oeste E outro Mais Para o sul Talvez aqui Sim Não Ok Para eu ter certeza Que isto vai funcionar O que eu faço Eu seleciono O ponto de ônibus E clico aqui No Pionizar Que é fixar Aqui a janela Do ponto de ônibus E assim eu consigo ver Mais ou menos O range Vou fixar aqui Uns três E vai dar Ok Faltam estas casas Pois Então o que é que eu vou fazer Este ponto de ônibus Aqui de baixo Vai ser destruído Ele vai ficar Um pouquinho mais à esquerda Já que faltava Também aqui umas Indústrias E agora vamos criar Um ponto de ônibus Só para esta parte Aqui Pronto Agora Já temos Tudo o que precisamos Já temos agora Um sistema mais eficiente Em Stell Falta agora Então A parte Falta agora A parte A parte Infraestrutura Já que Stell usa Bondes E como Stell É uma cidade grande Bondes Compensam em cidades grandes Porquê pessoal Porque o novo bonde Aqui ó Que é esse B7-6 Cobra Ele é literalmente Uma cobra Mas olha isso aqui Ele carrega até 45 pessoas O nosso Ónibus Que carrega mais Pessoas de todos Que é esse aqui Que parece um trem Já Carrega apenas 23 pessoas Ou seja É dobro É basicamente O dobro Então Para cidades grandes Onde num ponto de ônibus Concentra-se muitas pessoas Os bondes são eficientes Agora ónibus É para cidades mais pequeninas Bem Então no caso Aqui pessoal Vou adaptar a infraestrutura Já volto Vou dar mesmo um corte E pronto Ok pessoal É uma infraestrutura adaptada Eu sou Literalmente Tirei Os carrinhos De De bom de um lado E coloquei o do outro Né Para fazer aqui A rota à volta Na verdade Ele aqui não Não entendeu bem Que isto é uma Que isto é um ponto Ah não Agora já entendeu Era bem visual Esqueção Ok Agora também Essa linha aqui Que eu fiz Que é uma linha circular Que é basicamente Vocês partem de um ponto Né Ele vai dar a volta E quando eu voltar Para esse ponto Que no caso É este ponto aqui do norte Ele vai voltar para trás Mas em vez de eu voltar Para trás Por aqui Pelo sítio Onde ele vem Ele vai voltar Para trás Pela última estação Onde ele parou Ou seja Vai vir assim Não vai dar a volta Contrária Até chegar neste ponto Novamente E ir lá Para o centro de ônibus Lá no pé Da estação De trem Tá Então isso significa Que por causa De este sistema Em volta A gente tem que colocar Muito bonde Muitos veículos Para haver frequência Então Eu vou colocar Esse bonde aqui Que é mais baratinho Tá E tem que colocar bastantes Deixa eu ver aqui Pai uns 4 Um 4 vai dar Quanto de frequência Só para termos a noção 136 Nope Tem que ser mais Mais 4 Vamos Não mais 4 Vamos dobrar 168 Acho que tá bom Acho que se não vai dar mais um Mais dois vai Para ficar com um 10 Vai ser o ideal E pronto É assim que a gente Reforma Uma cidade Urbana Na verdade Depois Nas próximas séries Pessoal Também podem explicar isto melhor Mas pronto Agora vamos tratar Dos Dos veículos Que estão mal Tipo aqui O de Royfor A situação De Royfor Eu não acho Que 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 os pontos Não conseguem Não Ok Conseguem Os pontos Estão atuais É só mesmo vir aqui Trocar os pontos Não é nada Nem se esta linha Tá da lucro Eu vou só trocar Para esses pontos Aqui Que são meio Um upgrade Destes aqui E pronto Eu nem vou Para o cobra Porque o cobra São para Para pontos Deónimos Muito concentrados Para cidades grandes E Royfor É deixar as mais pequenas Quero gritar Não Royfor É deixar as mais pequenas Do jogo Do mapa Não é do jogo Caramba Bem Depois disso Também temos Aqui em Veículos Atualizados Já mostrei Para vocês Agora os trens É que eu ainda Não sei Porque acho Que tem novo Trem Para analisar Ainda Ok pessoal Os veículos Já estão Pelo menos aqui Alguns estavam médios Já estão todos Reformados E eu descobri E eu descobri uma coisa No primeiro Transporte Fever Tinha como Tinha uma mecânica Que era Vocês Mandam atualizar Automaticamente Os veículos E caso Vocês Quisessem Atualizar No momento É só que a cada um botão Dizer Atualizar agora É Atualizar agora Mas no Transporte Fever 2 Não tem Supremo Eles tiraram isso Eu não sei porquê Ou eles tiraram isso Ou eu não estou a encontrar O raio da mecânica Também pronto Se eu não vi esse jogo Não posso vir a afirmar Uma coisa dessas Assim com clareza Mas pelo menos Eu não encontrei Nenhuma maneira De Substituir os veículos Automaticamente Mano Porque aqui tem A gente pode clicar aqui Substituir os veículos E pronto Mas automaticamente Sim Para o jogo fazer isso Por nós Não Não tem Pelo menos eu não encontrei Então Basicamente Passam o jogo inteiro Assim Depois dos primeiros 50 anos Passam o resto do jogo A atualizar os veículos Porque depois Quando chega Isto pode prejudicar Pessoas que querem Por exemplo Passar de 2000 Para 2100 Porque o jogo Não tem limite de tempo Pelo menos no primeiro Transporte Fever Não tinha Nem no Trem Fever Então Quem quiser ir até Essas datas Vai ter que passar O século inteiro A renovar Veículos A renovar os mesmos Veículos Porque a partir de agora Não há mais ônibus Pessoal De exemplos aqui Não há mais bondos Não há mais ônibus Não vão ser mais desbloqueados Nesse tipo de veículos Se não me engano Ainda vão até 2014 2015 Talvez 2016 Ainda vai desbloquear Mais Trens Mas Acho que outros veículos Não Talvez novos aviões Ou novos barcos Mas Na parte rodoviária Eu sei que não vai mais Nada a ser desbloqueado Talvez um veículo Ou outro Mas depois disso Acaba Tá Tecnologia Tecnologia para Enquanto eu vim falar em avião Eu adicionei aqui com um avião Logo Antes Antes de começar Um novo aqui De 20 Carrega 20 pessoas Ele é mais baratinho Eu deixei-o na nossa Linha E ele Para enquanto Tá a funcionar Tá a dar lucro O outro Não tava a dar lucro Então Bacano Até porque eu acho Que não tá a dar lucro Porque estão dois aviões Do meu aeroporto Isto não era suposto Mas pronto Enfim Vamos deixar esse assunto de lado Bem pessoal A minha previsão Verdade Acho que a gente me fala Isto no início do vídeo A minha previsão Do episódio anterior Aconteceu Tá Eu A gente realmente Desbloqueou aqui Novos vagões De carga Universais Aparentemente Estes aqui são tipo Uns tipo de vagões Que são desbloqueados Para todos os três mapas Tanto asiático Conto europeu Conto americano E Cada um carrega 20 Ao invés de 18 Ou 15 E Suporte até 160 km por hora E também dura 49 anos Dura a mesma coisa Do que os outros O que é bom Então significa que a gente Nus trens aqui Velhos Mano A gente tem algo que apanhar Mano Algo que apanhar Dos anos 40 Mano Algo que apanhar Muito velho E a gente tem que trocá-los Né Então por exemplo Aqui o combustível Para Aleclandia A gente vai vir aqui E vamos Trocá-los Bem Locomotivas Tem muita nova locomotiva Mano Sério Tem a séries 246 A BR-185 Porque antes Antes tinha a BR-113 E agora temos a BR-185 Que é uma locomotiva Metade do preço 160 km por hora Ou seja É mais lenta Tem menos power Que a outra tem lá 10 mil de power Ou lá o que é E tem o mesmo torque Inclusive essa locomotiva aqui Nem elétrica Essa locomotiva aqui É diesel Assim como esta É ainda tem locomotivas Bastantes locomotivas a diesel Bem Então agora Para um novo trem Sinceramente Eu acho que eu vou comprar Aqui uma BR-185 Ou também uma China Railwise SS9G Não por causa do torque Os trens de carga Precisam ter torque Ao contrário do trem Bala O trem de carga Precisa ter torque Então a gente vai pegar Aqui os nossos Vagões Padrão E Isso sim Pode ser até de um mod Será que isto é de um mod Não sei Agora não tenho a certeza Não Acho que são mesmo do jogo Bem Isto é para carreglar combustível Então a gente vai pegar Aqui o nosso querido tanque De combustível E meter mais ou menos Aí a 640 A 160 A capacidade Quanto é que está a capacidade Como é que está a demanda atual Eu só vou por a capacidade Quando eu souber mais ou menos A demanda atual E quanto é que os trens carregam Tá Eu acho que eu vou pôr aqui Capacidade para 120 Porque atualmente a capacidade é 100 E tem dado conta do recado 100 Então Para Já para ver No futuro Ou deixar Ou manter mais ou menos Como está agora Eu vou deixar 120 Porque a capacidade atual Está a 107 E eu acho que eles alguma vez Pegaram 106 de carga Então Vamos para 120 Vai ficar bem melhor A gente A gente paga esse vago A mais a carreglar nada Muito na boa Pronto Então Esse foi um dos trens trocados Faltam os Os outros milhares de trens Nossa Tem muito Muito trem Inclusive os metro liners Também têm que ser trocados Mas os metro liners Pessoal Acho que eu vou deixá-los assim Porque Em 2014 Pelo menos isto foi assim No primeiro transporte Fever E no trem de Fever Em 2014 Lançam um super trem Que é uma mistura De trem bala Com um trem urbano Aí fica um trem Assim mais eficiente De todos Que Funciona para todas as linhas Que não sejam trem bala Então Eu acho que vou esperar Por isso aí Vou esperar por 2014 Para trocar os metro liners Se bem que A travel to lenda Bem que precisa De um novo metro liner Olha isso aqui Mano Trezentas pessoas Para a guard Queijote em Aleclandia Mano Que é isso Ou seja É Não Eu não posso deixar Isto aqui como metro liner Não posso Eu preciso de trocar o trem É que vai É que unidades múltiplas Temos aqui um novo trem Aqui Ah não Isto aqui não é novo Há verdade Sabe pessoal Tem um novo trem bala Mas acho que vou deixar Para o próximo episódio Porque agora já dá muito mais Temo neste episódio Então acho que vou trocar Por talvez estes Estes trens aqui Pronto Agora vai melhorar um pouquinho Esta situação É o que eu espero Mas enfim pessoal Eu acho que vou deixar para o próximo episódio Renovar aqui o resto dos trens Porque eu ainda quero analisar um pouco Algumas linhas Porque não é Agora não vai ser Eu não vou pegar Aquelas Aquelas motivas lá Dos trens BR E Simplesmente Spamar elas Por todo lado Meter elas em todo o canto E em todas as linhas Existentes no planeta Não Eu quero analisar cada uma E como este vídeo Já dá o seu tempo Eu vou encerrar este vídeo Por aqui pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam De deixar o vosso like Se gostaram do vídeo De se inscrever no canal Caso não sejam inscritos De ativar o sininho Para receber as notificações De novos vídeos aqui do canal E também de comentar Mais nos comentários E partilhar com os vossos amigos Nas redes sociais Que isso ajuda demais O meu canal E é isso pessoal Até o próximo episódio Valeu e Falou